Ok, uma turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que aborto até os três primeiros meses de gestação não é crime. Me parece que essa reunião foi inspirada em alguns casos recorrentes de pessoas que estão sendo denunciadas por praticar aborto, incluindo as mães. Teve o caso recente de um médico que fez curetagem numa mulher que tinha feito aborto e depois denunciou ela pra polícia. Que médico de bosta, viu? Bom, o que essa decisão traz pra nós? Ela definitivamente representa um avanço no caminho da legalização do aborto, mas é muito cedo pra julgar. Porque eu concordo com os críticos que, de fato, o Supremo tá legislando aí. E isso já pode criar um rebuliço no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que já tem uma relação desgastada com o Supremo em virtude da Lava Jato. Ou seja, muito embora eu seja a favor da legalização do aborto, é possível que isso tenha sido um tiro no pé. A gente deixa pra comentar isso domingo lá na Groselha, quando o Burza tiver presente, porque eu vou fazer questão de perguntar pra ele. Mas, olha só que engraçadinho. Vocês lembram do Kim Kataguri? É a paniquete rainha do grupo lá do Movimento Brasil Livre? Pois é. Ele fez um videozinho. Hum? Ele fez um videozinho, né? Bem demagogo, cheio de apelo emocional, criticando não somente a atitude do STF, como também a legalização do aborto. É. Kim Kataguri, o liberal Kim Kataguri, é contra o aborto. Ora, vejam só. Hum? E o engraçado é que ele faz chacota com as feministas, né? Porque as feministas dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Olha, eu também não acho legítima a forma como o feminismo é conduzido por parte da esquerda, né? Que enquadra, sabe? Naquela mentalidade revolucionária de luta de classes, de maneira extremamente demagógica. Isso sem contar os excessos, né? Das feministas de Facebook. Mas, ô moleque, vem cá. O feminismo, a caralha do feminismo nasceu em berço liberal. Um sujeito se dizer liberal e não, pelo menos, sabe? Respeitar o legado do feminismo, da história do feminismo, da luta por direitos civis, do suflágio universal. Puta, que pariu, moleque? Vai estudar história, porra? Liberar o que não tem mínimo, sabe? De noção do que seja o feminismo. Pra mim, sabe? Vale como um cristão que não acredita em Jesus, né? Ou, sei lá, uma freira travesti. Ah, nós estamos em defesa da vida. Desculpa, eu não reconheço uma bolha de células-tronco como um cidadão. Como um indivíduo, sabe? Dotado dos mesmos direitos civis do que uma criança recém-nascida. Ou uma criança depois da 15ª semana de gestação. Cara, ser liberal e ser contra o aborto, pra mim, é um ato de incoerência ideológica. É um ato de burrice, sabe? Vai estudar... Cara, vai estudar o mínimo de embriologia, a gente fala merda. E outra coisa, né? Supremo, Congresso Nacional, Câmara, Senado, povo brasileiro. Vamos legalizar a caralha do aborto, porra! Nós estamos no século XXI, caralho! É sério, eu tenho muito medo desse liberalismo aí, desse Kim Kataguri, viu? Um liberalismo que aceita ir às ruas com intervencionista. Um liberalismo que tira foto com tiranos, com bolsonaros da vida. Um liberalismo que não reconhece direitos civis. Vis, que não reconhece a conquista de direitos de igualdade racial, de direitos das mulheres. Entendeu? Que trata muito desses direitos como se fosse... Ah, comunismo, marxismo cultural. Eu tenho muito medo desse liberalismo aí do Kim Kataguri. É, esse liberalismo aí do Kim Kataguri é tão liberal quanto a República Popular Democrática da Coreia Democrática. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não tem cinco. Não tem cinco. Não tem seis. Não tem seis. Du Hochumator Cutaguri. Um, dois, três, quatro. Aplausos